Um levantamento feito com empresas exportadoras revelou um aumento do custo de transporte marítimo de cargas que no pior dos casos chegou a 300%. A pesquisa foi realizada pela Associação Brasileira das Indústrias do Arroz com empresas exportadoras do grão. Eles estão cada vez mais raros nos portos. A escassez de contêineres já preocupa por ser um equipamento indispensável para o transporte de parte da produção de grãos no Brasil para o resto do mundo. Um recente estudo feito pelo setor arrozeiro revelou que houve aumento significativo no custo da viagem marítima das cargas. Isso vem desde 2020, com o início da pandemia. No início houve uma retração no volume de comércio. Só que depois, com a pandemia, as empresas foram voltando a sua participação no comércio internacional e aí surgiu a falta de contêineres. Hoje a gente tem muita concentração nos portos dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia e aí a gente tem algum congestionamento lá. E aí o que acontece é que os contêineres não estão voltando aqui para o Brasil e a gente não tem essa baixa disponibilidade também que impacta no alto custo da operação. O levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz com empresas exportadoras do grão mostrou que no primeiro trimestre deste ano o frete teve um aumento de 170%, chegando em alguns casos a 300%. Outros pontos também influenciaram nessa alta, como o tempo de espera elevado para o produtor chegar no destino, que representou um aumento de 10% no custo, a falta de equipamentos para embarque gerou um aumento de 10%, a indisponibilidade de carga também fez subir os custos em 20% e elevação na despesa operacional representou 60%. A pesquisa ainda trouxe uma redução pela metade no desempenho de exportações, que diminuiu em 33% a movimentação das empresas do setor arrozeiro. Os contêineres vão para o exterior e não voltam tão cedo, o que prejudica a exportação. A espera para embarcar os grãos pode durar até 50 dias. Além disso, existe a falta de espaço nos navios, sem poder exportar. Alguns setores começam a perder negócios no mercado global. Hoje as empresas, por meio do projeto Brazilian Rights, já tem um mercado mais consolidado aqui na América do Sul para exportação, então envio para o Peru e para os Estados Unidos também, estão sendo os mais impactados. Isso pode ocasionar uma perda de clientes, né? Como a gente não está conseguindo exportar, as empresas no exterior vão comprar de outros países. A importação de insumos, alimentos e outros produtos também estão sendo prejudicadas pela falta de logística no transporte marítimo. Aí você afeta a cadeia inteira, né? Porque, se você tem uma ideia, a gente está falando do arroz, que é um produto mais básico, tem, né? Mas a gente tem que entender que a pauta de importação do Brasil, ela afeta o cidadão no dia a dia. A gente importa insumo para desinfetante. 90% de fármacos, medicamentos são importados, ou insumos ou importação direta. A quantidade de alimentos que a gente importa é um absurdo. Não são alimentos de luxo, não. São alimentos de primeira necessidade. Então, a nossa pauta de importação é muito vasta e afeta muito o cidadão na prateleira do supermercado, da farmácia e do comércio. O diretor-presidente da Associação Brasileira dos Usuários dos Portos de Transporte e da Logística destaca outro problema, a falta de competitividade no mercado, que também eleva o preço do frete. A gente tem no mundo, né, hoje, no mercado internacional, principalmente no container, que é esse estudo que a gente recebeu, uma concentração de mercado muito grande, tá? Basicamente, você tem metade do mercado mundial na mão de quatro empresas, tá? Transnacionais, internacionais, né? E isso é muito ruim, porque essas empresas que ainda se consorciam entre si, e lá com a quinta e com a sexta. Isso aumenta a concentração para 60, 60 e poucos por cento. Diante desse cenário, a gerente de exportação da Abia Rois disse que intensifica ações para firmar novos acordos comerciais e, assim, impulsionar a exportação do cereal. Ainda a gente está trabalhando na Abia Rois, junto com as empresas, para abrir novos mercados, mapear barreiras em travas das exportações brasileiras, para que a gente possa trabalhar junto aos governos, para melhorar esse cenário e a gente conseguir novos compradores, né, no cenário internacional.